Fala pessoal, eu sou o Edson, sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou falar sobre esse queridinho aqui, o Whey Nutri da Integral Médica Um suplemento que vende muito, e eu olhei em todas as plataformas e ele vende muito Ele é muito bem receio, mas será que ele é bom? Será que vale a pena? E uma pergunta muito importante, será que realmente é o Whey Protein? Bora ver aqui nesse vídeo Mas antes, se você for novo por aqui, já chega deixando o seu like, se inscrevendo Fazendo aquelas coisas ali que o YouTube gosta, pra ajudar esse nosso vídeo a chegar em mais pessoas Antes de te falar se o que tem nesse pote aqui é realmente Whey Protein ou não O que é basicamente o Whey Protein e pra que ele serve? O Whey Protein é uma proteína de altíssima qualidade, que é extraída ali do soro do leite É basicamente proteína, e se você olhar rápido pra esse pote aqui, realmente ele tem proteína Diz aqui que tem 30 gramas de proteína por poção, uma coisa e outra, ele é bem completinho Mas quando nós vamos ver a tabela nutricional dele, nós vemos que a cada 120 gramas Ele tem realmente as 30 gramas de proteína, só que tem 73 gramas de carboidrato Ou seja, você encontra o dobro de carboidratos do que proteínas nele O que querendo ou não, faz esse produto aqui deixar de ser um Whey Protein e se encaixar mais ali no hipercalórico Mas isso dele ser um hipercalórico é uma coisa ruim? Não, se você é uma pessoa ali que tem dificuldade em ganhar peso e massa muscular Esse suplemento aqui é perfeito pra você Ele tem um bom preço e consegue aumentar bem o seu consumo calórico diário Hipercalórico foi o único suplemento que eu usava ali quando eu comecei a treinar E só com ele e com algumas receitas hipercalóricas, eu consegui ganhar mais de 10 quilos Então sim, pra você que quer ganhar peso e massa muscular, é um suplemento muito interessante Agora se você é uma pessoa que quer só a proteína, tá ali tentando emagrecer ou quer manter o seu peso Esse suplemento aqui pode não ser muito interessante Nesse caso, é bem melhor você optar por um Whey mais isolado mesmo Se você quer um Whey mais isolado, vai ter um vídeo no card e na descrição que vai te ajudar muito Esse Whey Nutri tá disponível nos sabores baunilha, chocolate e morango Eu comprei ele no sabor chocolate porque os outros eu já provei Eu queria saber como que é esse chocolate aqui, se ele realmente é bom ou não Eu paguei nele 50, 55 reais no máximo E eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu encontrei ele com o melhor preço pra quem quiser É só clicar e dar uma conferida Agora que você já sabe disso, já sabe que não se trata de um Whey e sim de um hipercalórico Bora abrir e vamos ver como ele é por dentro Ele vem com esse lacre aqui normal Todos os suplementos hoje em dia estão vindo com esse lacre E diz que no rótulo ele tem um scoop aqui dentro Bora ver se realmente tem ou não Ele realmente tem um scoop, só que como a dose indicada dele é 120 gramas O scoop dele é um scoop maior É quase uma pá E como é indicado você tomar dois desse pra chegar em 120 gramas Um desse daqui cheio equivale a 60 gramas Agora vamos ver como ele dissolve em água e se ele é gostoso ou não Já deixei uma coqueteleira com água aqui separada E eu vou colocar a dose recomendada, dois scoops Um Dois scoops Como a minha coqueteleira tem aquela molinha Ele com certeza vai dissolver muito bem Uma balançadinha e já está bom Os produtos da Integral Médica geralmente são de muita qualidade Ele tem uma cor bonita, padrão chocolate E de gosto ele é realmente muito bom O hipercalórico normalmente é muito gostoso Todo hipercalórico que eu tomei até hoje é muito bom E esse daqui não é diferente Uma dica pra você que for comprar esse suplemento E quiser economizar ele um pouco mais É você comprar ele no saco No refil que sai ainda mais em conta Você economiza isso só nessa em 5, 10 reais Eu vou deixar aqui na descrição o link com os melhores Whey Protein para 2023 Se você quiser um Whey Protein mais isolado E nós estamos com a meta aqui no canal De provar todos os suplementos Pelo menos das principais marcas Max, Growth, Newmilling, Adaptogen, Nutrata, Rope, Darkness Enfim, essas marcas assim Então comenta aqui embaixo O suplemento que você ainda não tomou E tem vontade de tomar Que esse pode ser o próximo suplemento Aqui do canal E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal